Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de recebidos da Shein, então pra conferir todas as minhas escolhas, continua aqui comigo até o final. Bom gente, vamos lá, mais um vídeo da Shein, esse vídeo que vocês amam aqui no canal, eu também, eu adoro esse momento que a gente fica aqui mais próximas, né, compartilhando todas as informações das peças, eu visto no corpo, conto pra vocês como é que é o caimento, mostra também inspirações aqui vestindo essa peça, então hoje é dia, pode comemorar. Demorou um pouquinho porque essas encomendas demoraram um pouquinho mais pra chegar, né, algumas foram taxadas, mais pra frente a gente conversa sobre isso, mas enfim, estamos aqui, não é mesmo? Mas antes de começar a mostrar peças pra vocês, já quero fazer o convite pra quem não for inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações pra não perder nenhuma novidade, dá muito like no vídeo, isso vai contribuir bastante aqui no engajamento, e aproveita pra enviar esse vídeo também pra aquela sua amiga que é a louca da Shein. As minhas escolhas já estão aqui do ladinho, já vou começar a mostrar pra vocês, mas antes quero falar um pouco sobre o aplicativo da Shein, que é a forma mais descomplicada e segura de você fazer aí suas escolhas, suas compras, eu tô aqui com o meu celular, vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, tá? É super simples, tá gente? Não tem segredo nenhum, o aplicativo da Shein tá disponível para todos os aparelhos, tá? Android, iOS, já estou aqui com a minha tela, tá? Tô aqui na parte principal, tá? Da tela, então temos aqui onde você pode escolher suas peças por categoria, tá? Então tem aqui, ó, compre por categoria, tem tops, vestidos, lingerie, moletons, macacão e conjuntos, tem eletrônicos, objetos pra cozinha, pra casa, Gente, é assim o multiverso, tá? Esse aplicativo da Shein, se deixar eu fico aqui o dia inteiro. Então vamos lá. Isabel, eu quero comprar um top, como é que eu faço pra encontrar um top no aplicativo da Shein? Tem aqui, gente, o ícone, você clicou, ele já vai relacionar várias peças pra você, ou por exemplo, eu quero uma peça em especial, quero um blazer verde, Tem aqui essa lupa, você vai clicar e vai escrever blazer verde, ele vai te dar ali uma relação também de blazer verde, tá vendo? Vários tons, cortes, olha isso, gente. Não tem segredo mesmo, né? Definitivamente. Tem também uma opção que eu acho muito bacana, tá vendo que tem ali uma câmera do lado da lupinha? Tem uma câmera, não desenho. Então você vai clicar e você, por exemplo, tá passando na rua e viu uma foto numa banca de jornal de uma peça linda e você fala, meu Deus, como é que eu faço pra achar uma peça parecida com essa? Então você já pode tirar a foto ali e já escanear na hora, ou também você pode carregar ali da sua galeria, tá? Por exemplo, tem aqui, ó, carregue uma foto. Vou escolher esse blazer pink próximo, ele já está escaneando essa peça, tá, gente? Ele vai relacionar pra mim o que ele vai encontrar é parecido com essa peça no aplicativo da Shein. Pronto. Tá aqui, gente. Olhem quantas opções muito semelhante à da foto que eu coloquei aqui pra escanear. Então, tá vendo? Ó, e você pode, inclusive, escolher outras peças do look, ó, tá vendo? Tem a bolsa aqui, tem a sandália, então tudo que você clicar aqui é escaneável, tá? E ele vai localizar pra você. Gente, não tem segredo nenhum, tá? É um aplicativo, assim, muito intuitivo. Eu adoro demais. Então fica aí a dica pra vocês. E pra essa experiência de compra ficar ainda mais incrível, temos cupom de desconto, tá? Pra essa campanha em especial, temos o cupom que vai aparecer aqui na tela. Aproveita, gente. É um cupom maravilhoso. Faz uma total diferença aí quando você vai realizar ali o pagamento, tá? Vou deixar ele também aqui na descrição do vídeo pra vocês. Inclusive, o meu cupom ISABELCRUZ continua ativo, tá? Só que pra essa campanha, eles disponibilizaram este cupom. Então, se vocês forem comprar alguma peça, né, aqui do vídeo de hoje, comprem através desse cupom. Mas pode aproveitar aí, tá? Sem limite, o nosso cupom já aqui do canal, que é ISABELCRUZ. Bom, informações passadas, recado dado. Vamos ao que interessa, que eu sei que vocês querem ver. É isso aqui, ó. As minhas escolhas. Chegaram várias coisas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse vídeo, tá? Em algumas partes. Hoje teremos aqui cinco ou seis peças. E em seguida, no próximo vídeo também, vai ser da Xii. Então, já se inscreva, ative as notificações, tá? Pra não perder. Lembram que eu falei pra vocês que eu tinha escolhido algumas botas? Hoje eu vou mostrar uma delas. Tô esperando chegar outras também. Já tem outras aqui em casa, que vai sair nos próximos vídeos. Mas hoje eu já quero mostrar essa, porque assim, assim que eu mostrar pra vocês, eu já vou sair usando ela. Porque ela é muito maravilhosa. Cuidado que vem, né, gente? Na caixinha, embalado assim, ó, em saquinhos individuais. Essa bota é muito maravilhosa. Ela é tendência do momento. Ela é a inspiração... Tadã! Da botega, né? Olhem essa bota, gente. Com certeza vocês já viram, né? Esse modelinho que tá em alta agora, que é esse modelo Chelsea. Né? Com essa sola aqui, é... Colorida, né? E esse verde botega realmente tá assim demais. Essa bota é muito linda, gente. Sério. Eu gritei quando eu vi essa bota, porque realmente a qualidade dela é algo assim, muito, muito incrível. Olhem isso. Acho que dá pra vocês terem essa noção só pelo vídeo, né? E o toque dela é macio, sabe? É um couro assim, bem macio. Você vê assim... Não tem nada, sabe? Pra pontuar negativamente nessa peça. Ela tem uma textura, tá vendo? Ó, deixa eu parar aqui pra vocês verem. Ela tem uma textura como se fosse uma esponjinha, tá vendo? Uma esporosa. E ela não é pesada, tá? Ela é tranquila, bem macia. Toda forradinha por dentro. O zíper dela é aqui na parte de trás, ó. Tá vendo? Aqui do calcanhar até aqui a parte de cima. Super prática pra vestir, tá? Ó, gente, ela é toda forradinha por dentro. Ela é muito macia, de verdade. Aqui também, sabe? Aqui na sola ela é macia. Uma delícia. Já vi que não vai machucar meu pé. Eu peguei tamanho 40, tá? Que acho que ela é correspondente ao 38. Bota, eu sempre pego o número maior, né? Na Shein, a minha numeração da Europa é 39. Mas quando é bota, eu prefiro pegar o número maior pra poder usar ali com uma meia mais grossinha, se eu precisar e não ter nenhum problema. E essa serviu muito bem. Já já eu mostro um lookinho pra vocês vestindo ela, tá? E vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês o valor da peça. E na descrição do vídeo vai estar também o link com todas as informações, tá? Então não se preocupem, é só pesquisar lá na descrição do vídeo que eu vou deixar todos os links pra vocês. Maravilhosa. Bom, próximo pacote, temos aqui uma bolsa. Vocês sabem o tanto que eu adoro as bolsas da Shein. E aí eu pedi essa, quem reconhece essa inspiração, hein? Dole uma, dole duas, dole três. Quero ver aqui nos comentários. Qual é essa inspiração? É da Balenciaga, tá, gente? Inclusive, eu já vi o modelo da Balenciaga pessoalmente. E essa daqui é muito parecida, de verdade. Eu achei ela bem semelhante, bem próxima. Ela é uma bolsa assim nesse tonzinho de bege, tá vendo? Com um fundinho meio acinzentado. Eu queria muito a preta, mas já tava esgotada. E aí ela tem essas aplicações aqui de tachinhas, ó. Tá vendo? Tem esses drapeadinhos aqui na frente também. Um tamanho ótimo, o tamanho da minha mão, o tamanho da bolsa, tá? Então curti também o tamanho da bolsa. Aqui temos a alça, uma alça mais grossinha com todos esses ilhoses aqui, ó. Aqui na parte de cima do ombro tem este detalhezinho aqui, que eu não curto tanto. Mas nessa daqui, como, né, é da mesma cor, tudo certinho aqui. Acho que não vai me incomodar, mas qualquer coisa também dá pra tirar. Dá pra ver aqui que dá pra remover isso aqui, tá? Aqui ela tem essa fivela. Essa parte aqui fica solta mesmo, tá? Realmente é o mesmo modelo da Balenciaga. Fica assim, mais soltinha. Aqui, ó, tem uma bolsinha extra, tá vendo? Da Balenciaga, um formatinho de coração. Vou deixar aí na tela pra vocês verem, tá? Pra comparar. E essa daqui veio na... Uma carteirinha, estilo uma carteirinha mais quadradinha. Eu gostei, né? Porque aí não fica assim, por cento... É... É uma... Cópia, né? Então eu gostei dessa carteirinha aqui, mas também dá pra tirar, porque ela é só com amarração, tá? Então dá pra tirar. Quem não gosta de pendura e calho na bolsa, é só tirar. Tem um zíper aqui, um zíper prateado. E o espaço interno dela é assim, ó. Todo forrado. Deixa eu tirar essa linhazinha. É todo forradinho com tecido escuro preto, que vocês provavelmente não vão conseguir ver. Mas tem zíper aqui, tá? E ela é lindinha, já já eu monto alguma produção também pra mostrar pra vocês. Bom, vamos começar então. Primeiro look. Eu tô aqui com uma base toda preta, porque eu quis destacar essa sola verde maravilhosa, né? Da bota. Então criei aqui uma proposta mais sóbria, tá? Na parte de cima. Temos então um blazer, que é da Shea, inclusive. Coloquei um cropped. E essa bermudinha, ela tem a mesma textura da bota, então faz esse link bem interessante, né? Olha como fica legal. E a bota é tudo, tá, gente? Vestiu muito bem, abraça o pé. Ela não tem aquele impacto pesado quando você anda. Então, ó, dá pra ficar o dia inteiro tranquilamente. O 40 serviu muito bem. O 40 europeu, tá, gente? Lembrando que eu calço 37 no Brasil. Mas serviu muito bem. Dá pra usar tanto com meia mais fininha, quanto com meia mais grossinha. Aqui, ó, tá vendo no tornozelo, gente? Eu acho que ficou a medida certinha. Parece que foi feito assim pra mim, ó. No meu corpo. Então, quem tiver essa parte aqui mais grossinha, pode ser que tenha dificuldade. Tá vendo? Cabe um dedinho só meu aqui, ó. Quem tiver essa parte mais cheinha, pode ser que tenha dificuldade neste modelo. Porque realmente, ó, acho que nem meia assim mais grossinha pra cima, eu consigo usar e fechar. Porque ela tem o zíper aqui na parte de trás, tá? Mas assim, perfeito. Eu tenho bastante movimento com ela. É linda, super estilosa. Tô aqui nessa produção com bermudinha, mas dá pra usar com uma calça jeans, com bermuda, com saia, com vestido. Com vestido, inclusive, deve ficar maravilhoso, né? Aqui a bolsa. Olha que bolsa linda, gente. Gostei bastante dela. Ela tem essa alça aqui que dá pra você regular, né? Aqui nos furinhos. Essa parte realmente fica mais solta, tá? Mesmo no modelo original, né? Essa aqui é a inspiração. Então, ela fica realmente assim mais solta, mas acho que dá pra fazer algum truque também, se incomodar. Isso aqui, provavelmente, quando eu for usar, eu vou tirar. Mas eu adorei a bolsa também. Ela é bem estilosa, ó. Tá vendo essa parte aqui de cima? Ela encaixou bem no meu ombro. Nota um milhão pra bolsa e nota todos os milhões pra essa bota maravilhosa. Agora temos aqui dois pacotinhos que compõem um look. As peças são vendidas separadamente, tá? Eu não sabia. Vou contar pra vocês o tour dessa escolha, tá? Eu não sabia que vendia separadamente. Eu vi lá a foto, o conjuntinho, na modelo, e achei que eram as duas peças, tá? Tem que se atentar muito a isso. Porque quando vem duas peças, vem escrito, tá? Vem a descrição da peça e no final, duas peças. Só que esse daqui eu não prestei atenção. É da linha Premium, inclusive, da Shein. É um pijama, faz tempo que eu namoro esse pijama. Ele é 100% seda. Então ele tem um valor mais alto. Até por esse valor, eu achei que era o look todo. E aí, quando eu cheguei em casa, né? Recebi a caixa, tinha só uma peça. A caixa que era a parte de baixo, se eu não me engano. Aí eu falei, ah, veio errado, né? Veio faltando. Deixou eu comunicar a Shein. Aí fui lá pegar toda a informação da peça aí, que eu me dei conta que realmente eu tinha pedido só a parte de baixo. E depois eu tive que pedir a parte de cima. Então o valor é mais alto, porque é 100% seda. Mas consegui resolver tudo e eu estou aqui com as duas peças, tá? Vou começar mostrando a parte de cima, que é uma blusa. Tá bem amassada, tá, gente? Porque do jeito que chegou, eu só conferi se tava tudo certinho. Então ainda não passei. Quando eu for provar, eu passo direitinho pra vocês. Olhem esta blusa. É linda. O toque é muito gostoso. É muito macio. Realmente você sente essa diferença quando é seda. Eu tenho outras peças também da Shein, que é 100% seda. E só no toque você vê que é diferente, sabe? O brilho também é diferente. Enfim, não sei descrever aqui com palavras pra vocês. Só realmente tocando. Então temos aqui essa blusa preta. P&B, né? Tá vendo as costuras dela aqui? Os detalhes são no branco. O preto sempre é muito difícil de mostrar aqui pra vocês, tá? Porque dá uma estourada aqui. Mas já já no corpo vocês vão entender como é, tá? Pedindo tamanho L, tá, gente? Pra não correr o risco de ficar abrindo aqui na parte dos botões. Porque eu tenho bastante busto. Então pedindo tamanho L. O valor vai aparecer aqui pra vocês. Mas também deixo aqui na descrição do vídeo o link. Então lá tem todas as informações, tá? Valor, tudo certinho. E aí a parte de baixo também, né? Aqui linha premium. É o shortinho. Tem a opção de calça também. Mas eu queria um shortinho. Porque calça eu já tenho bastante. Olha que gracinha, gente. Muito lindinho. O shortinho eu pedi no tamanho M, tá? Então tem que ficar sempre atenta lá nas medidas, tá? De cada numeração. Pra poder pedir certinho. Então bacana de comprar separado também, né? Não vir só conjunto. É que você pode escolher, né? A numeração na parte de cima e na parte de baixo. Então peguei aqui o tamanho M pra parte de baixo, tá? Então vamos provar já, né? Pra ver como é que vai ficar no corpo. Momento conforto master nesse vídeo. Olhem esse pijaminha. Que delícia, gente. Gente, muito gostosinho e aconchegante no corpo. O tamanho ficou ideal, né? Mais larguinho assim, ó. Ficou bem compridinho aqui na parte do short. Tem que ser assim. Tem que ser um pouco mais larguinho. Porque é seda. Não tem aquele movimento do elastano, do algodão, né? Não vai acompanhar o movimento do teu corpo. Então tem que ter essa vantagem, né? De ser mais larguinho pra poder te dar mais conforto mesmo em movimento. A manguinha. Ó, que linda. Olhem os detalhes, gente. Das costuras. Aqui a golinha. Você sente a diferença, né? Quando é seda e quando é um acetinado que não é de tanta qualidade assim. Realmente é um investimento, tá? Gostei muito. Aí o shortinho, ó. Cintura alta. Uma ração que eu fiz aqui já soltou. Marca um pouco essa região da barriga. Mas porque é seda, né, gente? Não tem jeito, tá? Tecidos mais fininhos, assim. Acedo, cetim. Ele marca mesmo essa região. Mas eu gostei. Tá soltinho, ó. Tá bem confi. Delícia. Aí eu tô com a camisa por fora, mas dá pra pôr por dentro também. Eu deixar abertinho e colocar um topzinho de renda por baixo, de repente. Mas eu amei. Amei. Nota um milhão também pra esse conjuntinho. Vamos dar andamento aqui agora com este pacotinho. Que é da linha Dase. Eu também adoro, gente. Vocês, né, quem acompanha aqui os vídeos da Shein no canal, sabe que eu tô sempre pedindo da Dase. É uma modelagem menor, né? Porque é uma linha inspirada nas coreanas. Então você tem que se atentar a isso. Ver muito bem as medidas pra não errar. Eu errei aí algumas duas, três peças. Agora já estou ligeira. Sei que a numeração é um pouco menor a modelagem. Aí eu pedi uma blusinha. Linda. Tô, assim, precisando muito de blusinhas, gente. Eu foco muito em blazer, em calça, em sapato, em bolsa. E esqueço das blusinhas, né? Então, dessa vez eu pedi bastante blusinha. Vocês vão até anotar nos próximos vídeos. E essa daqui, ó, é linda. Ela tem toda uma textura. Ela tem um tonzinho meio amanteigado, sabe? Um fundinho, um amarelo mais clarinho. É linda. Ela é mais grossinha também. Vai ser ótimo pra usar agora, né? No outono. Ela tem a manguinha aqui com este punhozinho. Enfim, maravilhosa. Ela pedindo tamanho L, tá? Pedindo tamanho L. Eu acho que ela vai ficar bem do jeitinho que eu gosto. Mais soltinha, né? Com mais movimento. E eu achei a qualidade muito boa, viu, gente? Muito boa mesmo. Bora ver numa produção como é que vai ficar essa blusa também. Essa blusa da Dazi é muito, muito, muito maravilhosa. Ela é muito linda, gente. Eu adorei servir o direitinho também. Ela é mais delicadinha, né? Mais romântica. Então, eu quis trazer ali um contraponto. Coloquei aqui uma calça preta, tá? Pra trazer esse peso. E nos pés também, ó. Coloquei um loafer. Todo tratorado. Eu gosto muito disso aqui, sabe? Colocar uma peça mais delicada. E depois desconstruir com algo assim mais pesado. A bolsa continua aqui, tá, gente? A bolsa maravilhosa. Pelo que eu vi, vai combinar com muita coisa que eu tenho no guarda-roupa, né? Ela é mais neutra também. Então, já se preparem. Porque essa daqui vai aparecer muito lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, já me siga. Porque eu sempre posto lá as produções, tá? Inspirações de lookinho também pra vocês. E é isso que temos. Ela vestiu maravilhosamente bem. Só que ela é muito quente, tá? Ela é ideal pra aqueles dias mais friozinhos. Mas não é tão frio que você não precisa usar uma blusa. Só ela já dá conta, sabe? Então, eu gostei muito. Deixa eu tirar a bolsa pra vocês verem o caimento dela. Deixa eu pôr aqui. Ó. Tá vendo? Ela tem aqui essa preguinha, né? Que dá esse volume. Ó, nada demais também. Ela tem uma leve transparência. Mas também eu tô usando sutiã preta. Então, né? Se eu tô aqui com uma peça mais begezinha, mais próxima da cor da minha pele. Acho que não mostra nada. Linda, linda, linda. Tá, gente? Coloquei aqui por dentro. Mas vou tirar também pra vocês verem, ó. A calça que eu tô tem a cintura bem alta. Mas ela tem mais tecido também, tá? Se for uma cintura mais baixinha também. Super rola usar por dentro. E ela é lindíssima. Pra gente finalizar, eu tenho aqui um body. Como falei pra vocês. Eu coloquei bastante, né? Na parte de cima. Então, temos um body que é clássico da Shein, tá? Quem é obcecado pela Shein, com certeza, já viu essa peça. Porque tem há muito tempo. Nunca tá em falta. Ele sempre tem lá todos os tamanhos. E eu resolvi pedir, ó. Ele é bem bonito. Ele é em crepe. Tá vendo? Mais molinho. Tem um babado aqui no decote. A manga é longa. Tem uma certa transparência, mas não é nada demais. Aqui no punho tem um elástico, tá? A parte de baixo aqui, ó. Fica pra dentro, né? Ó. É bem molinho, bem macio. Gente, é muito gostoso o toque dessa parte. Eu gostei muito. E aqui é de encaixe, tá? São três pinzinhos aqui, ó. Super fácil também, ó. De fechar. Tranquilo. E aí é isso. Vou experimentar pra vocês verem. O valor vai aparecer aí na tela. Eu pedi no tamanho L. Mas eu achei essa modelagem um pouco mais fininha, tá vendo? Eu achei que o L seria um pouquinho só maior. Pra mim parece um M, olhando assim. Mas no corpo, né? A gente tira aí todas as dúvidas. Então bora provar, porque essa é a última peça. 10 de 10 para este body maravilhoso. Gente, vestiu muito bem. Eu tava um pouco insegura, né? Achando que não ia ter um caimento legal nas laterais. Achando que ia faltar tecido. Mas não, ó. Ficou exatamente do jeitinho que eu queria. Porque se falta tecido aqui, gente, fica muito colado, né? E não é ideia desse tecido. Esse tecido não estica. Ele não tem tanto movimento. Então é legal ter essa sobra aqui. Pra ter um caimento mais bonito. Enfim. Adorei. 10 de 10. Agora dá pra ver melhor aqui o babado. Tá vendo, ó? Esse recorte no colo fica muito bonito. Essa estampa é linda, né, gente? Ó, na manga deu certinho também. Aqui, ó. Tô com uma calça de cintura bem alta. Tá vendo? Então tá bem aqui no limite, ó. Da parte aqui da calcinha dele. Tá, ó. Tá vendo? Tá bem aqui em cima. Então realmente tem que ser com a parte de baixo mais alta. Gente, eu adorei. Ele é muito lindo. Que chique, né? Eu coloquei uma calça jeans, mas óbvio que dá pra brincar bastante aqui. E uma sandalinha, ó. Maravilhoso. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então me contem aqui nos comentários o que vocês acharam das minhas escolhas. Eu amo esse momento, essa troca que a gente tem aqui no canal, tá? Então tô de olho em tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.